Eu acho que é uma complementação, não é, Cláudio? A gente sempre faz uma dobradinha, eu ando, hoje está o Cláudio aqui representando ele. Inclusive, eu e o Anderson tivemos a chance de participar lá dos Jogos Olímpicos em Londres como observador, a gente esteve lá. E pensando nessa parte de QBRN que você está falando, quando a gente vê a preparação de Londres para a QBRN, parece que está assim no sangue deles. Eles vivenciam essa coisa do risco com uma facilidade imensa e se organizam de uma facilidade imensa. Se você prender uma ação, por exemplo, você tem como pensar na cadeia de comando e controle que eles utilizam lá, onde você vai ter uma pessoa da área de saúde comandando mesmo pessoas do Exército, da Marinha, e eles aceitando a linha de comando. Então, que é uma coisa muito complicada no Brasil, quando você tem eventos de grande porte como esse, como fica a cadeia de comando e, a partir de que momento, fica na mão da saúde essa coordenação. Então, que é o importante para poder direcionar realmente a resposta. Lá na Anvisa, a gente também teve a mesma coisa da discussão do... Eventos de massa, eventos em massa, eventos na massa. Então, ficou parecendo coisa de italiano. Eventos em massa, na massa. E aí, a gente resolveu usar o nome Grandes Eventos. Então, nas legislações que a gente fez, trabalhou com o nome Grandes Eventos, que até mesmo coisas de menor dimensionamento, que não sejam grandes como uma Olimpíada, também são de interesse para a gente, que a gente também quer acompanhar. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Eu queria explicar um pouquinho como é que está esses todos os atores que existem, que a gente tem que conversar com várias pessoas. E eu acho que essa é a grande diferença da preparação da questão da Copa para as Olimpíadas, é que, na Copa, a gente falava com a FIFA. Agora a gente fala com um bando de gente. Então, eu tenho uma reunião praticamente a semana toda com vários atores envolvidos e cada um fazendo um pedacinho da coisa. Por exemplo, a gente tem o comitê organizador do Rio 2016, que é quem a gente fala mais, a gente é de vigilância sanitária, que são os caras que contratam os serviços. É o que contrata o serviço de alimentação, que contrata o serviço médico, que fazem os contratos. O pessoal da APO é aquele cara que está mais na área de obras, obra do estádio, obra da... Então, eles estão acompanhando como um consórcio público, por essa lei federal de 12.396, eles estão acompanhando essas obras, essas construções que estão acontecendo. E fazem um meio campo entre os órgãos de governo, e a Rio 2016, com relação à informação. Estado, município e governo federal. E existe o grupo executivo de Geolimpíadas, que era o que o Claudio estava falando, que dentro dele, ele faz essa discussão toda da esfera federal. Imagina que tem o Ministério do Turismo, o Ministério do Exército, na parte de segurança, o Ministério dos Esportes, na parte da operação mesmo, nos jogos, a parte da saúde, a parte de aeroportos, a parte de portos. Então, todos esses atores, em geral, participam dessa reunião das Geolimpíadas, que é um grupão que se reúne mensalmente e discute diversas coisas. Então, dentro desse grupão, a gente tem o Geolimpíadas, que é a coordenação do Ministério dos Esportes, a gente tem o GT Saúde, que é o que o Claudio estava falando, que a gente tem ali ações estaduais, federais e municipais. E existem grupos dentro dessas ações federais aqui do Ministério da Saúde, que é o Grupo 1 de ambulâncias, o Grupo 2 de regulação, o Grupo 3, que é a Vigilância Sanitária, que a gente coordena, a Anvisa, e o Grupo 4, que foi a apresentação do Anderson, falando exatamente dessa parte de riscos epidemiológicos, ambientais, sanitários, saúde do trabalhador. Saúde do trabalhador nos preocupou bastante, porque sempre temos problemas, durante os eventos de massa, com a alimentação do trabalhador, qualidade, tem trabalhador que tem insolação, tem trabalhador que fica doente, tem trabalhador que acabam esquecendo o trabalhador como o por último. E a gente sempre é um voluntário, sempre é uma pessoa que está ali se colocando para ajudar, e acaba sendo esquecida e não tendo a tanta qualidade, nem tanta qualidade de trabalho que ele poderia ter, como outro profissional que teria ali trabalhando. Então, é um grupo de risco, e é um grupo que a gente monitora, e precisa, o pessoal de vigilância do município vai falar um pouco mais. Eu não vou entrar em aspectos muito específicos da operação, que eu acho que o município vai falar mais que é o que eles estão mais direcionados, mais colados. Então, quais são os comitês que a gente participa? O que eu estava falando, a gente tem que ficar se dividindo em várias áreas que a gente escolhe. Uma parte da Anvisa, por exemplo, existe uma área só para trabalhar a parte de aeroportos, que é o CONAER, Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias. Lá dentro você tem a Anvisa, a Anvisa de Agro, a parte de agricultura, a parte de recepção federal, a ANAC, a ANTAC, a ANAC, ANTAC não, a ANTAC é outro comitê. A ANAC, então, todo mundo discutindo como vai ser essa operação de recepção de delegação, recepção de família olímpica, recepção de chefes de Estado, isso é toda uma preparação que a gente tem nesse grupo de trabalho que a gente faz. E, ultimamente, acho que uns dois, três eventos atrás grandes, a Casa Civil entrou na jogada também e nos cobra informações durante o evento, com formulários que a gente tem que passar diariamente de como está a situação de saúde. Então, a gente que fica no CIOX, vigilância e saúde, tem que passar, e assistência, tem que passar todo dia para a Casa Civil um relatório de como é que está a questão toda. E ela entrou no circuito também na discussão de como está a preparação para as Olimpíadas. Ela entrou até mais tardiamente nessa discussão, mas tem acompanhado o que tem acontecido. Acontece meio que em paralelo do que a Geolimpíadas faz, essa parte da Casa Civil. E tem um grupo de saúde, que é o GT Saúde, que a gente participa lá no Ministério da Saúde, e o subgrupo de vigilância sanitária, que é o que a gente tem feito a coordenação mais direta. Como é que está a nossa preparação dentro da Anvisa mesmo para o evento? A gente tem uma portaria que a gente fez em outubro de 2015, onde a gente envolveu diversas áreas da agência na discussão do plano para se preparar para as Olimpíadas. Então, a gente tem uma diretoria de gestão, uma diretoria de monitoramento envolvida, tem o nosso centro de gerenciamento de emergências, que seria como se fosse o CIEVS da Vigilância Sanitária dentro do Ministério da Anvisa, que a gente tem. Tem a área de inspeção direcionada para alimentos, uma área de fortalecimento e coordenação com o Sistema Nacional, que faz essa articulação com os estados e municípios. Uma área de serviços de saúde, que está envolvido no GT, na comissão. Uma gerência de laboratórios envolvida, e a parte de portos e aeroportos. Esse comitê, então, o que a gente fez com esse comitê? A gente, utilizando as portarias que a gente tem... Lembrei que, no final do ano passado, a gente passou um dinheiro específico para as Olimpíadas, para o fundo dos municípios e estados envolvidos com o evento Olimpíadas, os que vão ter jogos, e Rio de Janeiro, estado e município. Em várias reuniões que a gente foi, o município perguntou onde está esse dinheiro. A gente já passou, inclusive, qual é o dia que foi depositado no fundo, porque ele veio para o portaria amarrado, já foi para a Zika, já foi provavelmente utilizado, mas esse dinheiro veio com a rubrica para ser utilizado para as Olimpíadas, tanto em laboratório, como para reforço de laboratório, como para reforço de vigilância também da vigilância sanitária. Isso foi feito no final do ano passado. Legislações, a partir de 2014, a gente começou a pensar em normas normativas para regulamentar a responsabilização do organizador do evento com relação a tanto serviço de alimentação quanto ao serviço de saúde. O que acontecia antes, a gente tinha uma grande dificuldade para fazer com que os municípios conseguissem atribuir a responsabilização de alguma coisa que acontecesse dentro do evento ao organizador do evento. O organizador do evento sempre achava que ah, mas eu terceirizei o serviço para uma empresa de serviço de alimentação, então, para uma empresa de serviço médico, o problema é dela. Não é bem assim. Então, a gente acredita na corresponsabilização e a gente fez uma legislação específica para isso. Então, tanto para serviço de alimentação, que é exatamente a RDC 43, e a RDC 13, que fala do serviço de saúde, a gente responsabiliza o organizador do evento, e o organizador do evento agora tem um prazo mínimo de 60 dias para apresentar as pessoas que ele contratou, quais são as empresas que ele contratou, para que a gente possa fazer a rastreabilidade dessa empresa e fazer com que a vigilância possa ter informação prévia e conseguir se preparar para saber se aquele contratado está ok ou não está ok. Outros pontos que a gente mudou, que aí é específico na parte da chegada de delegação, que é a RDC 41. A gente, até a Copa do Mundo, quando chegava uma delegação, a gente olhava todos os produtos para a saúde que ela fosse consumir. Então, imagina sabonete, desodorante, tudo que não fosse registrado no país, a gente tinha que fazer admissão temporária para depois a gente checar se eles estavam saindo, porque eram produtos que não tinham registrado no país e não poderiam ficar no país, não poderiam sofrer doação, por exemplo. A gente tentou, repensou essa norma e aí direcionou para o que é de mais risco. O que é que tem mais risco que essa delegação está trazendo? Medicamentos e equipamentos médicos. Então, equipamento médico e medicamento vai ser feito por admissão temporária e vai ter que ficar no país. Ou não pode ficar no país, ele tem que levar de volta. Pense no seguinte, um cara vem da China com um bando de medicamentos, tudo escrito em chinês. Não adianta ele doar isso aqui, que a gente não vai conseguir utilizar essa medicação. Não adianta ele trazer um equipamento médico, por exemplo, um tomógrafo, que seja de uma empresa que não tem registro no Brasil, que ele não vai ter manutenção. Então, esse tomógrafo vai quebrar com um mês e ele vai causar mais, talvez, dano do que ajudar a gente de alguma forma. Então, equipamentos médicos e medicamentos, vocês não vão poder ficar no país, vão ter que sair na saída da delegação. A RDC42 foi feita exclusiva para o laboratório de teste de doping no Brasil, que agora temos, que nós não tínhamos, que é para poder importar exatamente dos kits de amostra, kits de detecção de drogas que as pessoas podem utilizar. Qual a questão dos kits, que a gente teve fazendo legislação específica para ele? Os kits contêm, em pequena quantidade, drogas que são banidas no mercado brasileiro, que a gente não poderia autorizar a importação. Por exemplo, contém traços de cocaína, contém traços de heroína. Então, pela lei, eles não poderiam entrar no país de jeito nenhum, eles não são passíveis de serem importados. Então, a gente teve que criar uma RDC específica para que pudessem entrar esses kits, com esses traços de drogas controlados, para que eles pudessem ir direto para o laboratório, para eles fazerem os testes. Inclusive, o Brasil teria que ter o laboratório para poder ter as Olimpíadas. Se não tivesse o laboratório, não poderia sediar as Olimpíadas. Na Copa, a gente mandava as amostras de sangue para o exterior e eram feitas em outros países. Como é que a gente fez? A gente preparou um plano operativo e uma matriz de responsabilidade. Isso lá, no final do ano passado, com o Rio de Janeiro, a gente pensou principalmente no Rio de Janeiro, e fez uma aprovação da DICOL, desse plano operativo e dessa matriz de responsabilidade. O que é que contei nesse plano operativo essa matriz de responsabilidade? Lá contei eixos, então, um eixo. Você pode abrir, por favor, o plano operativo? Só para eu passar rapidamente para vocês verem. Eu posso passar aqui? Então, no plano operativo, a gente tem toda uma contextualização do que são os jogos, como é a organização da legislação que a gente tem, e a gente criou um tabelão como é que vão ser os jogos, as datas de jogos e tal. E a gente criou um tabelão dessa forma, com prazos, resultado esperado, descrição e um cronograma. E ele permeia vários eixos. O primeiro eixo seria um eixo de sensibilização de gestores, que a gente precisa ter o gestor engajado nas atividades que a vigilância tem que desenvolver, para que a gente possa conseguir pessoal, capacitação, pensar em hora extra, essas coisas todas durante o evento. O outro eixo seria um eixo já mesmo direcionado para o controle sanitário de produtos e serviços, que aí é envolvido diretamente com a inspeção de serviços de alimentação, serviços de saúde, coisa direcionada para o produto e serviços. Um outro eixo, que seria da vigilância de doenças e agravos, e emergência. Monitoramento de emergência, e segurança de produtos e serviços também. Um outro eixo de comunicação, que seria um plano de comunicação que a gente utilizaria. Um de acompanhamento e avaliação, e um de portos e aeroportos. Esse seria os eixos macro, tanto da parte da Anvisa, que se replica para a Subvisa e para a Subvisa. Então, Estado, ente federal, Estado e município estão descritos aqui, todas as ações que têm que ser feitas. A gente apresentou isso para a APO, e a Autoridade Pública Olímpica pensou no seguinte, nossa, mas é muita coisa que vocês têm aí. O que é mais importante de todos esses gestos que vocês estão mostrando aí para a gente? Você pode fechar, então, por favor, e abrir a matriz de responsabilidade? Aí a gente disse, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dizer os que, se você não fizer, vai dar a zica no evento. Então, a gente fez uma matriz específica de responsabilidade, dizendo, olha, se essas informações não chegarem para a gente, ente federal, entre Estado e município, não vamos conseguir te ajudar a ter um evento com segurança sanitária. Então, a gente preparou essa matriz, essa responsabilidade também, e eu vou deixar com vocês, vocês ficam à vontade para olhar ela, está bom? Pode sair, por favor? Eu tinha feito o hiperlink, mas aí já não deu. Então, esse plano operativo foi aprovado lá na Dicol, e, na sequência, o que a gente fez? A gente estava bastante avançado na discussão com o Rio de Janeiro. Ele disse, poxa, Rio de Janeiro, a gente está vigilância sanitária trabalhando com a gente e tal. E as cidades de futebol? Aí, a gente está em uma correria esse mês e fez essa peregrinação, agora mesmo está acontecendo, a última reunião com Manaus, de preparação para o plano da vigilância sanitária do município, junto com o Estado e laboratório. Então, a gente juntou os três e está fechando o plano. O último que a gente está fechando agora, essa semana, com Manaus. Na parte de infraestrutura de portos, aeroportos e fronteiras, é interessante falar dos Estados, é que, quando os Estados foram escolhidos para ter os jogos, alguém da Rio 2016 conversou com alguém do Estado, e o Estado resolveu e disse, olha, pode vir para cá, que aqui eu garanto que vou fazer tudo para você. E aí você vai conversar hoje lá com o Estado e o município, e o Estado e o município diz assim, com quem você falou isso? Porque eu não estou sabendo. Então, essa discussão hoje está acontecendo para a gente descobrir que é que tipo de acordo foi feito com a Rio 2016, que a própria Rio 2016 também ainda não sabe, está procurando lá nos arquivos dela, para poder saber o que foi acordado. Então, tem Estado em que a assistência do estádio, por exemplo, e a remoção do estádio vai ficar a cargo do município, do Estado, e em outros lugares, e já disse, o Manaus já falou, não vou ter como, ou então quem tem que fazer é a Rio 2016, e ela já está providenciando. Porque a grande coisa que a Rio 2016 sempre pensa é na segurança da família olímpica. E isso aconteceu em Londres também. Em Londres, eles ficaram muito preocupados na família olímpica. Família olímpica, não pode acontecer nada, e o resto é rotina. É o que eles fizeram na Alepíada de Londres. É tanto que a única coisa que mudou no formulário deles de notificação era se você... A única pergunta que tinha era se você era da família olímpica ou estava relacionado a um evento olímpico. Era a única mudança na notificação que existia no formulário deles lá. Era só essa informação a mais para poderem saberem direcionar a investigação deles ou não. Na parte de portos e aeroportos, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma intensificação de inspeção. E aí vem a coisa que o Claudio estava falando, que às vezes parece que a vigilância atrapalha. A gente teve um evento teste um tempo atrás e aí eles contrataram a comissaria do aeroporto para fazer 30 mil sanduíches. A comissaria dá conta de fazer 2 mil por dia. Então, imagina como ficou a cadeia lá dentro, ficou o caos. Aí chega a Anvisa e interdita. Interdita a comissaria porque ela não tinha condição de operar naquele volume que ela estava funcionando. Aí o Rio 2016 dá um pulo e diz, poxa vida, você interditou o negócio. Ele não pensa que a gente evitou um problema para ele. Ele acha que a gente criou um problema. Então, na verdade, a saúde, quando faz uma medida drástica nesse sentido, você está cortando uma cadeia que existe um risco muito grande. Então, isso acontece em diversas áreas. Então, a gente tem que pensar que nós estamos ali para proteger mesmo a saúde da população. e vamos ter que fazer à medida que tiver que ser feita. O que a gente está fazendo, então, para evitar esse desgaste durante a Olimpíada? É uma... como é que chama? Intensificação de todas as inspeções no período pré-evento para que você não tenha surpresinhas na hora, durante o evento, com os serviços que não estão legais. Então, a gente fez uma força-tarefa em portos e aeroportos, olhando os ativos que a gente tem. A gente tem um sistema chamado Sagarana, onde a gente coloca todas as inspeções e eu consigo ver tudo que está em atraso no Brasil todo, em todos os aeroportos. Então, eu sei todos os ativos lá que não foram inspecionados e há quanto tempo estão em atraso. Então, a gente está direcionando equipes para poder fazer esses atrasos que estão em atraso em alguns aeroportos. Atualizamos os nossos planos de contingência, que aí são envolvidos exatamente com a parte de assistência e com a parte de vigilância do Estado-Município. Tivemos mudanças de concessionária em vários aeroportos, então, teve que mudar as pessoas, a gente teve que mudar todos os planos que existiam, então, os contatos mudaram, a gente fez essa atualização toda. E estamos em um preparativo grande da questão de recepção de família olímpica e chefes de Estado. Cada dia aparece um volume diferente de chefes de Estado que vão chegar, e isso é incógnito, porque a gente está aqui hoje, e amanhã, de repente, pode aparecer 80 chefes de Estado querendo chegar aqui em Brasília para ver a tocha olímpica chegando. Isso é... Do nada, aparecem pessoas... Assim como os very vips, que querem aparecer de última hora e acabam impactando na operação do aeroporto e na operação da gente de recepção na hora da imigração. Então, isso é uma coisa que a gente está trabalhando com uma margem de erro para mais, para a gente ter um pessoal disponível durante o evento. Demandas futuras. O que a gente tem aí que a gente ainda está trabalhando para melhorar? O plano operativo e a matriz de responsabilidade, fazer uma atualização delas e aí apresentar de novo no subgrupo, e aí incluindo as cidades, as cidades de futebol, que não estavam até então incluídas. Retornar para... A cidade de futebol tem até o dia 5 de maio para passarem para a gente o plano e a gente conversar com eles e consolidar como é que eles estão, fechar esses planos. Atualizar esses planos de contingência dos estados. Na verdade, eles já estão atualizados. Só está faltando, acho que, o de, se não me engano, de Manaus, que estava essa semana em discussão. Participação, então. Como se dará a nossa participação em diversos locais que a gente tem que estar? A gente tem que estar no CIOC, a gente tem que estar na recepção de delegação do aeroporto, a gente tem que estar dentro da Vila Olímpica, capturando informação lá do serviço de saúde. Em que lugares a gente tem que estar? A gente está mapeando quantas pessoas a gente precisa, aonde e em quanto tempo. Tem vários locais onde a gente precisa atuar e vai precisar pensar em questão de recursos humanos e como é que vai ficar o pagamento de deslocamento dessas pessoas, reforço orçamentário para isso. Então, a gente já fez uma planilha grandona, com um valor bem grande, mas, quando eu penso no da receita, a receita vai gastar 5 milhões só com força-tarefa durante as Olimpíadas. O nosso está em 700 mil, que a gente vai precisar. Mas isso vai ter um passivo de corte bastante grande. Se é o ideal, com certeza a gente não vai conseguir esses 700 mil, vai conseguir alguma coisa menor. Mas a gente está já nesse nível de negociação do pessoal que a gente precisa e estar aonde e em quanto tempo. A questão do serviço de saúde, que até o momento o Comitê Rio 2016 não passou para a gente os dados do serviço de saúde que tem que atender a RDC 13. A gente já oficiou eles essa semana, mandou um ofício para o diretor lá da Rio 2016, informando que ele precisa nos comunicar, até mesmo para a gente passar para o pessoal do município. as questões de credenciamento. Dessa vez, viu, Cláudio, eu vi ali uma preocupação sua com relação ao credenciamento. Existe uma discussão diferente com o credenciamento com relação à Rio 2016. A gente pode credenciar quantas pessoas a gente quiser, porque o importante para eles o credenciamento é aquela varredura de segurança. Então, você credencia todo mundo e emite um day pass lá na hora. Para quantas pessoas você quiser, se você for entrar para fazer uma intervenção, por exemplo, de um surto. Então, a gente manda a equipe, por exemplo, todo mundo do Epsus, manda o nome de todo mundo do Epsus, manda o nome de todo mundo da vigilância, e não tem problema com quantidade. Agora, na hora que você for entrar lá, você entra na medida de uma coisa que esteja acontecendo realmente. Então, não tem problema essa coisa do credenciamento. Acho que a gente vai ter muito menos problema dessa vez com o credenciamento, pelo que nos está posto até agora, que será muito mais tranquilo comparado com o que foi na Copa do Mundo, que a gente tinha problema, inclusive, de níveis de acesso. Porque aí chegava em alguns níveis de acesso que a gente não conseguia acessar. E aí isso está sendo discutido, e foi bastante discutido com o pessoal da área de credenciamento. A gente chegou lá armado de 11 dentes para conseguir lutar pelas quantidades que a gente queria. Eles disseram, não, quantos vocês têm de pessoal de vigilância? Tem uns mil? Eu disse, não, se a gente tivesse mil, a gente estava feliz. Eu não estava porque ele estava pensando exatamente no pessoal de segurança. Na segurança, eles cadastraram quatro mil, cinco mil pessoas, sei lá, muitas pessoas. Então, quando a gente chegou para barganhar, eles disseram, não, pode cadastrar todo mundo. Isso é ótimo, então vamos cadastrar todo mundo. No momento que a gente tiver necessidade, a gente vai utilizando as equipes que vão ser necessárias. Essa organização que a gente precisa ter. A gente está planejando um café Anvisa junto com o pessoal lá na Anvisa mesmo, que é o café que a gente sempre discute alguns assuntos. Em um, a gente vai ser, como a gente está fazendo aqui, discutir Olimpíadas, é mesmo para fomentar esse momento de discussão lá. Está em andamento, a gente não tem uma data ainda definida. E temos um guia de eventos de massa que está saindo, que é um terceiro da OPAS que a gente fechou. Ele fechou no final do ano passado, ele está quase finalizando. A gente deve estar para lançar esse guia de eventos de massa. E é isso. Muito obrigado. Obrigado.